Se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos lá! Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E mesmo se não estiver, lembre-se que essa é uma fase e tudo ficará bem, tira aprendizado de tudo. E qual o significado do número 19? Você anda vendo muito esse número 19? Então saiba que os anjos estão sempre ao nosso redor, ajudando-nos e nos guiando no nosso caminho. Mas nem sempre podemos estar cientes deste fato. Se os anjos realmente querem nos dizer algo, eles encontrarão um caminho. Anjos usam sinais diferentes para nos fazer prestar atenção. Eles podem, de repente, nos fazer virar à esquerda, embora nossa intenção fosse dar certo, apenas para descobrir algo importante naquele destino não planejado. Não há limite para sua engenhosidade em encontrar maneiras de nos alcançar. Frequentemente, eles usam os mesmos números que aparecem em todos os lugares, até percebermos que não é uma coincidência e procurarmos o significado destes números ou sequências numéricas. Então, o que significa o número 19? Qual é o seu significado? O número 19 traz em si as vibrações do número 1 e 9. O número 1 tem uma vibração de dependência e individualidade. Ele também carrega a energia do progresso, motivação, ambição e avançar. Simboliza novos começos e sucesso. O número 9 carrega a energia das leis universais e espirituais. Leva as pessoas ao caminho da iluminação espiritual e do despertar. Esse número é o que simboliza servir à humanidade e ser um bom exemplo para os outros. É também o número que simboliza a intuição e resolve problemas. O número 9 também simboliza a conclusão, términos e novos começos. Tendo isso em mente, podemos concluir que o número 19 é o número de conclusões e términos, bem como novos começos e aberturas de novas oportunidades. O significado secreto e o simbolismo do número 19. Você quer saber? Então, se inscreve no canal, continua no vídeo e dê aquele seu joinha, porque assim a gente fará novos vídeos para você. E vamos lá! O número 19 é uma combinação dos números 1 e do número 9 e suas vibrações. É o número que simboliza servir à humanidade, iluminação espiritual, intuição, sabedoria interior, singularidade, progresso, fins e novos começos. As pessoas que são guiadas por esse número 19, geralmente são atraídas para servir à humanidade de alguma forma. Elas são muito chamadas para servir os outros e isso é muitas vezes a missão da alma deles. Essas pessoas muitas vezes podem ser auto-observadas e alcançar sucesso em alguns campos incomuns. Elas são muitas vezes carentes e dependentes dos outros. Sua lição é aprender a ser confiante e alcançar o equilíbrio. O número 19 tiver um significado especial para você. Os anjos estão pedindo para você confiar em si mesmo e não esperar que os outros ajudem. Asegure-se de que os anjos os ajudam e protejam e apoiem se você precisar. Pense positivo sobre o seu futuro. Você precisa cumprir o seu propósito de alma. Os anjos irão te guiar. Nesse caminho, com esse número também, você pode ser encorajado a trazer amor e luz para a humanidade. O número 19 e o amor. Número 19, pessoas frequentemente enfrentam problemas de relacionamento. Essas pessoas têm dificuldades em se abrir para os outros e muitas vezes são incompreendidas pelos outros. Eles geralmente dão uma impressão de auto-insuficiência, afastando potenciais parceiros. A lição deles é se tornar mais aberta aos outros e a ideia de compartilhar e fazer as coisas comuns juntos. Quando conseguem mudar sua crença e atitude, atraem novas oportunidades de amor e suas vidas. Eles precisam se abrir e seus corações para encontrar o amor. Númerologia 19. O número 19 é o número primo, que significa que ele pode ser o dividido por si e pelo número 1. Porque é feito de primeiro e último, único número. Este número simboliza começos e conclusões, terminações ao mesmo tempo. O número 19 tem muitas qualidades do número 1. Porque quando somamos o número 1 e o número 9, a soma dá 10 e é 1 mais 0, que é igual a 1. Este número é um número que simboliza honra e sucesso. É também um número de felicidade e alegria. No tarot, o cartão, com o número 19, a carta é o sol, que é um cartão muito aspicioso. O número 19 é considerado um número masculino. Número 19. O número 19 simboliza a conclusão de algo que leva a um novo começo. Anuncia que você está perto de realizar alguns objetivos. Talvez você esteja prestes a terminar algo que trabalhou por algum tempo e está se preparando para algo novo. O número 19 significa fechar uma porta para que uma nova possa ser aberta. Ele incentiva você a não se preocupar e ter fé de que as coisas estão funcionando no seu melhor interesse. O número 19 geralmente começa a aparecer em todos os lugares quando você está prestes a receber algumas novas oportunidades. Vendo o número 19 muitas vezes, quando você está prestes a começar uma nova carreira, é um bom sinal de você que o caminho escolhido é o caminho certo para que você será bem sucedido. Com esse número, os anjos estão enviando mensagem de que sua fase está prestes a terminar em sua vida e uma nova está prestes a começar. Eles estão lembrando você de permanecer calmo, positivo, enquanto o processo está terminando. Pense em novas oportunidades em seu caminho. Esse número pode ser uma chamada para começar uma profissão espiritualmente ou descobrir uma cura oculta ou outras habilidades psíquicas para que você possa começar a ajudar a si mesmo e os outros. Os anjos estão incentivando você a receber ajuda e orientação de decidir fazer isso. Algumas vezes, as pessoas consideram esse número como um mau presságio, mas, na verdade, esse número é uma mensagem oposta. Sua mensagem é que a má sorte não existe. O conceito de má sorte é criado por aqueles que estão sempre desistindo de coisas e objetivos para justificar seus fracassos. Nada pode impedir uma pessoa determinada de ter sucesso persistente e empenhar-se neste objetivo. Às vezes, essa é a mensagem que os anjos estão transmitindo através do número 19. Você sempre pode mudar as más circunstâncias em sua vida. Você só precisa mudar o modo de pensar, agir de acordo com esse pensamento e os anjos e o universo estarão lá para te apoiar se você optar por seguir esse caminho. Este número é um lembrete de que você é quem cria o seu futuro através de seus pensamentos e ações. Os anjos estão encorajando você a alcançar seus esforços e em alcançar seus objetivos desejados, independentemente de qual impossível e difícil eles possam parecer. Você tem a força e a capacidade de realizar qualquer coisa que os anjos e os universos estão ao seu lado. Você está fornecido com tudo o que você precisa para ter sucesso. Sua única tarefa é acreditar em si e mesmo em seguir seus sonhos. Os anjos estão pedindo para você ter fé e de que tudo ficará bem, mesmo que as circunstâncias não sejam sempre tão agradáveis quanto você gostaria que fosse. Você pode se adaptar com alguns obstáculos e desafios ao longo do caminho, mas terá sucesso no final. É isso que os anjos estão tentando te dizer e estão enviando esse número em sua vida. Se você gostou do vídeo, então se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente, deixe aquele seu joinha, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Se você quer saber mais sobre o número 19, que você vai saber sobre o número 1 e o número 9, é só clicar na nossa playlist de simbologia, pois você vai ficar sabendo sobre outros números e outros sinais do universo. Clica na nossa playlist de simbologia e se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com mais gente, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo!